Deixa eu falar, mano, até falar um bagulho de quando conhece um cara, o cara é um cuzão. Tipo assim, tem um gringo que me deve, tá ligado? Um artista gringo. Cobra ele, cobre ele. E tipo assim, eu vou cobrar porque ele é cuzão, tá ligado? Mas vai ser difícil ele pagar, mano. Tipo, pode falar, melhor falar o nome não, né? Um falou assim, o outro fez assim, ó. Tipo assim, mano, gringo chegou aí. Gringo famoso? É. Não fala nomes. Melhor não falar, não. Tipo assim, gringo chegou, não, gringo chegou. Sem alma, pode falar? Foda-se. É um dos caras lá do Migos, tá ligado? Daí chegou lá. O cara te deve? Não que me deve, porque ele não tem dinheiro. Mas ele que dá de malandro. Eu ainda falei, ah, mano, quer saber? Eu vou deixar esse filho da puta vacilar. Só pra deixar a brechinha. Que os caras, como? Queriam um pai, estavam perto lá de casa. Aí falou, ah, mano, nós tá com fulano aqui. Pô, o cara tá querendo fumar. Um, arranjei um parceiro, né, que fazia isso. Enfim, chegamos lá, os caras pegam o bagulho, dividiam um pro outro. Eu falei, tá, e a prata pro amigo, né? Amigo do meu lado. Aí, pum, acabei acertando com o cara. Os caras de uma de malandro, tá ligado? Tipo, achou que era presente com o porra. Olha, nossa, mano. E eu pensando, ô, falei, mano, esses caras abusados, mano. Olha o quadro, velho. Se nós não tá aqui. Olha o cabo, o cuzão, né? Não, os caras queriam tirar foto com ele, tipo, olhando pros caras assim. Eu falei, mano, você tá ali pro lado de fora. Cara, eu arranco os dentes dele, arranco tudo, cara. Só por essa arrogância. Essa porra é Brasil, caralho. Porque tem outros gringos que vêm e representam, mano. Tá ligado? Tem outros gringos que vêm e, pô, são sanguimão pra caralho, tá ligado? Os califes são sanguimão pra caralho. Você já trombou os califes? Nessas corres de doideira da vida aí, os caras gostam, né, mano? Pô, os califes é uma grande pessoa. A consciência, porque a gente também gosta, e pá, e tipo, assim... Pô, você já trombou os califes. Aconteceu, né? Aconteceu, é natural, mano. Eu não tenho noção das coisas que acontecem na minha vida. Eu nem sei se é o Cuavo, velho, pelo amor de Deus. Ô, Cuavo, pelo amor de Deus, né? Ah, mas o DJ dele é sangue bom, mano. O DJ dele foi sangue bom, deu uma assistência. Vem aqui no nosso país, fuma na nossa erva e vai embora, filho da puta. E não paga o nosso amigo. Ah, e não paga o meu amigo. O amigo correria, tem um botão de leite em casa, os bagulhos, cara, cheio de diamante, não quis pagar o bagulho, porque os caras tá sem nada, tá ligado? Eu ainda fui e falei, porra, mano, caralho, os caras tá sem nada, né? Porra, porra, vou chegar lá com o amigo lá. Você sempre com seu pacotinho. Eu sei que o meu pacotinho tinha que tirar do meu pra fumar. Filha da puta, sai da sua casa. E o cara não pagou, vem pra sair da minha casa, mano. Puta que pariu. Mas tipo assim, né, passou, tranquilo. Mas o cara é um cuzão mesmo, tá ligado? Teve um momento que eu falei, mano, tô perto, né? Mas será que vai dar ruim, dar uma pranchada, alguma coisa? O cara tá muito cuzão, tá ligado? Tá muito cuzão, tá ligado? Mas enfim, é quanto conhece o cara, tipo assim, como artista, eu acho ele fora, mas achei ele meio cuzão. Não sei qual que é a dos gringos que chega aqui, acho que brasileiro é tipo... Bobo? Mano. Outra raça, tá ligado? Inferior. Aí que eu fico o puto, irmão. Aí que eu quero arrancar os... Então nós é bicho louco mesmo, seu filho da... Porra, arranca a tua cabeça. Isso deve ter muito, né? Tipo, o artista chega aqui e trata todo mundo igual uns filhos da puta, né? Pô, é, cara. Ló é brasileiro, pô. A moeda é mais barata. Tipo assim, parece que nós vivem em condição de subir, mano. Sendo que, pô, mano. Nós é foda, tá ligado? Nós é zica, caralho. E tipo assim, eu comprovei isso lá nos latinos, mano. Os caras ficam, mano, como é que é o Brasil, mano? Caralho, Rio de Janeiro. O que eles acham no Brasil? Eles acham que é só putaria, praia, bunda, bunda, praia. Com certeza. Eles acham que é um lugar muito bonito onde só tem bagunça, tá ligado? Imagina. E o que é? Pô. É, não, mas tipo assim... Tem mais coisas. Muito mais coisa que isso, né? Nossa cultura é muito foda. Lá eles acham que é... Ah, Brasil, ah, que... Carnaval. Favela, favela, carnaval. Cidade de Deus. É, Cidade de Deus, pô. Todo mundo ama a cidade de Deus, né? Tropa de elite. Não, tropa de elite falando, não, City of God. Aí eu falei, é, Cidade de Deus, tá lá, Rio de Janeiro. Vai lá ver qualquer realidade. O bagulho é doido, né, parceiro? É um pouquinho pior aqui no filme. É um pouquinho pior, o bagulho é de ver a Rio de Janeiro e o Iraque, parceiro. Nós é sobreviventes, tá ligado?